Ei, censuradas! Eu quero começar dizendo que a participação de vocês vai ser essencial hoje. Eu sempre falo por aqui sobre a importância da nossa luta e a necessidade de todos apoiarem a diversidade. Mas muita gente não sabe como fazer isso. Então eu criei essas espécies de manual com dicas bem simples e que todo mundo pode fazer no dia a dia pra criar um mundo melhor e mais plural. E é aqui que vocês entram. A missão de vocês é entregar esse vídeo pro maior número de pessoas não LGBTs, principalmente aquelas que vocês sabem que já são ou tem grande potencial pra serem aliados à nossa causa. Agora vamos lá? Olá! Se você é uma pessoa heterossexual e cisgênera, eu queria te dizer que você não precisa ser LGBT pra lutar contra a LGBTfobia. Que tal ser aliada da nossa comunidade e trazer pro seu dia a dia atitudes bem simples, mas que vão fazer toda a diferença pra criar um mundo sem preconceitos? Primeira lição do dia. Se você fica neutro em situações de injustiça, você está escolhendo o lado do opressor. E isso não é nada legal. Então sempre que você presenciar algum tipo de discriminação, seja física ou mesmo preconceito velado, procure se posicionar contra isso. Aprenda sobre questões LGBT+. E sempre faça isso a partir das vozes destas pessoas, porque só elas podem falar com propriedade das suas vivências. Então converse com seus amigos queer, assista a canais sobre esse universo, siga as redes sociais de lésbicas, trans, gays, bis e outras pessoas da sigla. Ou então tire um tempinho de vez em quando pra pesquisar sobre o assunto. Apoie seus amigos e familiares LGBTs. Faça com que eles se sintam seguros, acolhidos e aceitos. Muitos de nós não recebemos um bom suporte emocional das pessoas próximas. Então só de saber que você está lá pela pessoa, que você não a discrimina, isso vai ser muito importante. Divulgue o trabalho de LGBTs. Sempre que puder, divulgue e apoie o trabalho de pessoas queer. Seja na profissão que for, artista, advogado, médico, cabeleireiro, mecânico. Este é um ato muito fácil, que dá pra você fazer até mesmo aqui pela internet e não vai levar nem 5 minutos do seu tempo. Pode ser só compartilhando o trabalho dessas pessoas nas suas redes sociais, indicando pra alguém. Enfim, usa a sua criatividade ou então vai lá e pergunta pra essa pessoa como que você pode ajudar. Ah, e podem me marcar quando divulgarem o trabalho dessas pessoas que eu vou repostar, tá bom? Não generalize. Apesar de nós LGBTs fazermos todos parte da mesma sigla, nós somos seres individuais, portanto muito diferentes. Assine petições pró-LGBT. De vez em quando aparece aí na internet algum amigo divulgando petições ou projetos pró-LGBT, né? Aproveite pra assinar também e mostrar o seu apoio. Melhor ainda se você puder repostá-las ou pelo menos repassar pra alguém que também vá assinar. Ajudar a ONGs queer também é muito bem-vindo. Não reproduza falas e atitudes LGBTfóbicas. Esta é a hora de repensar alguns conceitos que foram naturalizados na sua cabecinha ao longo da sua vida. Por exemplo, perguntar pra um casal homossexual quem é o ativo e o passivo da relação. Gente, isso é tão errado, de tantas formas. E se tiver dúvidas sobre alguma expressão ou sobre como se referir a alguém, pergunte. É simples. Outra dica. A não ser que você tenha muita intimidade com a pessoa, não chame ela de viado e sapatão, por exemplo. Porque isso é uma coisa que só quem é da comunidade tem passe livre pra fazer. Caso contrário, pode ser entendido como falta de respeito. Não confunda orientação sexual com identidade de gênero. Essas são coisas totalmente diferentes. Mas não se preocupe. Eu criei um tutorial mega fácil e rápido pra qualquer pessoa entender, mesmo que nunca tenha escutado falar sobre nada disso. Pra você conferir, é só clicar aqui no card. Participe de eventos LGBTs. Assim você dá mais visibilidade pra eles e, de quebra, aprende um pouco mais sobre a causa. Repasse conhecimento sobre o universo queer. Aproveita que você aprendeu bastante hoje e passe adiante esse vídeo pra alguém que você acha que pode se interessar por ele. Na verdade, sempre que surgir oportunidade, compartilhe informações sobre o movimento LGBT+, com pessoas cis, hétero. Mostre a elas o lado colorido da força. Que tal começar espalhando esse vídeo pros seus amigos? Assim eles também aprendem como podem contribuir. Eu tenho um vídeo aqui no canal rebatendo 15 argumentos homofóbicos em 15 minutos. Então se você se interessar em saber boas respostas pra dar pra essa galera, é só clicar aqui no card. A propósito, pra complementar esse vídeo aqui, eu criei uma versão reduzida desse tutorial pra você postar nas redes sociais. Ela vai estar lá no meu Instagram com essa foto de capa aqui, ok? Então vai lá, dá uma olhada e deixe seu amor na foto através de curtida e comentário. Bom, censuradas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa bastante like e comentário aqui embaixo, tá bom? Pra aprender mais sobre o universo queer, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Afinal, toda semana eu trago 3 vídeos novos com muita novidade. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. Além disso, toda semana eu posto vídeos extras lá no meu IGTV. Pra você conferir, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela. Agora aproveita que você chegou até aqui, manda o link desse vídeo pra seus amigos ou então marca eles lá na postagem do Instagram. Assim a gente se ajuda a ampliar a nossa rede de apoio LGBT. É isso, um beijão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho